Agora pra vocês eu vou contar aquele velho ditado Quem vive de orgulho morre de saudade Vem comigo, tá claro você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te mostrar A gente tá só complicando, namorando, separando e voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito, com as brigas, com o defeito 100% de energia Vem, 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 tá claro você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te embora Tá pedindo pra você voltar Vou te ligar, vou te embora A gente tá só complicando, namorando, separando e voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito, com as brigas, com o defeito 100% de energia E tá claro você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te implorar Não tô perdido, pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar Na hora eu estou chorando Pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar Chorando, pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar Pra você voltar E chega eu não quero mais ficar com você Complicado entender, mas entenda Que eu não posso viver por viver Tá difícil conviver com a indiferença Pois o livro do amor, o engano Foi borrar a letra do papel Como um pássaro que perdeu seu pão Voando sem rumo ao céu Te vejo afastar de mim a cada dia E a sua vida está tão distante da minha Na incerteza do talvez O amor por si se desfez Não posso mais continuar errando outra vez Juro, tentei Fez de tudo pra viver a paixão E de graça me entreguei pra você Em o meu coração Se o sonho acabou Não me culpe, pois cumpri meu papel Como folha seca o brito Levou esse amor Seu um ao lé Eu juro, tentei Chega, eu não quero mais ficar com você Complicado entender, mas entenda Que eu não posso viver por viver Tá difícil conviver com a indiferença Pois o livro do amor, o engano Foi borrar a letra do papel Como um pássaro que perdeu seu pão Voando sem uma ao céu Te vejo afastar de mim a cada dia E a sua vida está tão distante da minha Na incerteza do talvez O amor por si se desfez Não posso mais continuar errando outra vez Juro, tentei Fez de tudo pra viver a paixão E de graça me entreguei pra você Vem o meu coração Se o sonho acabou Não me culpe, pois cumpri meu papel Como folha seca o brito Levou esse amor Seu um ao lé Chega, eu não quero mais ficar com você Eu já busquei várias formas pra te esquecer Desconecta nos pensamentos e nos sentimentos Deixa de te amar Mas fechei meus olhos pra não desejar Esse amor Eu já tentei sumir pra ficar de boa Já tentei me apaixonar e ser de outra pessoa Só pra me livrar dessa situação Eu já pensei até transplante E de mágica Fiquei de um jeito pra não te conhecer Eu vou lembrar de você Eu vou lembrar de você Eu já busquei várias formas pra te esquecer Desconectar nos pensamentos e nos sentimentos Desconectar nos pensamentos e nos sentimentos Desconectar nos pensamentos e nos sentimentos Eu já tentei sumir pra ficar de boa Já tentei me apaixonar e ser de outra pessoa Só pra me livrar dessa situação Eu já pensei até transplante pro meu coração Mas nada, mas nada Nada me faz te apagar Mas nada, mas nada Nada me faz te deixar Eu posso até desaparecer do mapa E pro lugar bem longe pra não te ver Que eu não vou te esquecer Que eu não vou te esquecer Fiquei minha mente feita assim de mágica Fiquei de um jeito pra não te conhecer Eu vou lembrar de você Eu vou lembrar de você Pra te esquecer tá difícil Tô só testando, hein Agora é pra valer E se você tá de depressa Sentindo uma amada Comigo é assim Lapara, 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 lapara Você tá de depressa Sentindo uma amada Comigo é assim Lapara, 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 lapara Olha que alô mulherado Safadão já chegou Tô mamando a balada Só quer te dar amor Só tenho cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô mulherado Safadão já chegou Tô mamando a balada Só quer te dar amor Só tenho cara de santo Mas de beijo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Se você tá de depressa Comigo é assim Lapara, 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 lapara Se você tá de depressa Sentindo uma amada Olha comigo é assim Lapara, 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 lapara 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 Jorra do balanço do R10, vai! Olha que alô mulherado, safadão já chegou No bambam da balada, só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego eu sou o rei da balada Alô mulherado, safadão já chegou No bambam da balada, só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego eu sou o rei da balada Se você tá de depressa e sentindo uma amada Comigo é assim, lapada 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 Se você tá de depressa e sentindo uma amada Comigo é assim, rapada lapada lapada Comigo é assim, lapada 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 Comigo é assim, lapada 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 Comigo é assim, simbora menino E quem gostou levanta a mão e dá um rito Eu só queria saber o que aconteceu O que mudou de fato entre a gente Não poderia esconder por muito tempo eu Venho notando você tão diferente Tentei me enganar, tentar me convencer Na esperança de manter a paixão Mas nada vai mudar, eu tenho que entender Eu perdi de peso seu Joga a mãozinha lá em cima, vamos cantar, vai! O seu amor voou, 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 voou E se distanciou, voou, 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 voou O seu amor voou, 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 voou E se distanciou, voou, 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 voou Eu só queria saber o que aconteceu O que voltou de fato entre a gente Não poderia esconder por muito tempo Eu venho contando com você tão diferente Ele é grana, ele vai me convencer Na esperança de manter a paixão Mas nada vai mudar Eu tenho que entender Que eu perdi de vez no seu coração O seu amor voou, 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 voou E se distanciou, voou, 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 voou O seu amor voou, 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 voou E se distanciou, voou, voou, voou O seu amor voou, 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 voou E se distanciou, voou, 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 voou O seu amor voou E se distanciou, voou, 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 voou E se distanciou, voou, voou E se distanciou, voou Vem com a gente assim, ó Parece que foi ontem que a gente se conheceu Me lembro exatamente o dia, hora e lugar Ninguém acreditava nessa história de amor O tempo passou e eu tenho tanto pra contar Se precisasse eu faria tudo de novo Quando estou ao seu lado eu vivo um sonho real Tudo que eu conquistei com você não tem preço O que Deus uniu Ninguém pode separar Eu quero mais, mais Dez anos de amor Quero mais, mais Dez anos com você Eu quero mais, mais Dez anos de paixão Dez anos no seu coração Eu quero mais Eu quero mais Dez anos de amor Quero mais Dez anos com você Eu quero mais Dez anos de paixão Dez anos no seu coração Eu quero mais Ao seu lado eu quero dez Eu quero vinte Eu quero trinta Eu quero muito mais Parece que foi ontem que a gente se conheceu Me lembro exatamente o dia, hora e lugar Ninguém acreditava nessa história de amor O tempo passou e eu tenho tanto pra contar Se precisasse eu faria tudo de novo Quando estou ao seu lado eu vivo um sonho real Tudo que eu conquistei com você Não tem preço O que Deus uniu Ninguém pode separar Eu quero mais, mais Dez anos de amor Quero mais, mais Dez anos com você Eu quero mais, mais Dez anos de paixão Dez anos no seu coração Eu quero mais, mais Dez anos de amor Eu quero mais Dez anos com você Eu quero mais Dez anos de paixão Dez anos no seu coração Eu quero mais Dez anos no seu coração Eu quero mais Dez anos no seu coração Eu quero mais Se pudesse te levar pro outro planeta Com certeza eu levaria Comper horizontes bem distantes Saí da monotonia Sob a luz da lua Você toda nu e eu te desenhando Num papel Depois se amar nas ruas No colchão de nuvem flutuando ao céu E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadente Do planeta lunar Dois som das universo Eu e você juntinho Sem ninguém por perto E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores Em meu estrela cadente Do planeta lunar Dois som das universo Eu e você juntinho Sem ninguém por perto Ah, se eu pudesse te levar pro outro planeta Com certeza eu levaria Comper horizontes bem distantes Saí da monotonia Sob a luz da lua Você toda nu e eu te desenhando Num papel Depois se amar nas ruas No colchão de nuvem flutuando ao céu E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores Em meu estrela cadente Do planeta lunar Dois som das universo Eu e você juntinho Sem ninguém por perto A gente ia se amar infinitamente Distribuir amores Em meu estrela cadente Do planeta lunar Dois som das universo Eu e você juntinho Sem ninguém por perto Eu vou sem mais ninguém Ah, se eu pudesse te levar pro outro planeta Com certeza eu levaria Romper horizontes bem distantes Saí da monotonia Sob a luz da lua Dois som das universo Eu e você juntinho Sem ninguém por perto Vem comigo assim, ô 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 Ninguém segura eu, ninguém segura eu A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Ninguém segura eu, ninguém segura eu A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Vai segurando que a pegada é essa aí, ó Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje, deixa a mulher que me quiser Hoje eu vou rifar meu coração Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje, deixa a mulher que me quiser Hoje eu vou rifar Eu tô no clima, eu tô pra cima Eu tô no clima, eu tô pra cima Eu tô de pernas Eu tô no clima e vou deixando a vida me levar Eu tô no clima, eu vou pra cima Eu tô de pernas pro ar Eu tô no clima e vou deixando Ninguém me segura eu, ninguém segura eu Ninguém segura eu Quando eu A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Ninguém segura eu A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje eu vou beijar a mulher que me quiser Hoje eu vou rifar meu coração Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje eu vou beijar a mulher que me quiser Hoje eu vou rifar meu coração Eu tô no clima, eu vou Eu tô no clima, eu tô de pernas pro ar Eu tô no clima e vou deixando a vida me levar Eu tô no clima, eu vou pra cima Eu tô de pernas pro ar Eu tô no clima Ninguém me segura, menino Ninguém segura eu Quando eu caio, eu mudei A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Ninguém segura eu Ninguém segura eu Quando eu caio, eu mudei A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, eu não sou de ninguém E quem gosteira, eu mudei Eu já vi que não tem jeito pra você nem pra mim Muitas vezes me falou que era o fim De nós dois E eu ficava chorando Com raiva, muitas vezes jurei te esquecer Em outras bocas eu buscava prazer Mas quando eu ia me acostumando Eu vejo você dizendo que quer voltar Tu não consegue viver sem me amar E eu feito menino bobo, te aceito Eu não tenho forças pra dizer que não Toda vez que você vem pedir perdão Eu perdoe, esse é o meu defeito Sempre quando vou me acostumando Quando a minha dor está passando Você vem e faz minha cabeça E sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor está morrendo Você vem e faz minha cabeça Eu já vi que não tem jeito pra você nem pra mim Muitas vezes me falou que era o fim De nós dois E eu ficava chorando Com raiva, muitas vezes jurei te esquecer Em outras bocas eu buscava prazer Mas quando eu ia me acostumando Eu vejo você dizendo que quer voltar Que não consegue viver sem me amar E eu feito menino bobo, te aceito Eu não tenho forças pra dizer que não Toda vez que você vem pedir perdão Eu perdoe, esse é o meu defeito E sempre quando vou me acostumando Quando a minha dor está passando Você vem e faz minha cabeça E sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor está morrendo Você vem e faz minha cabeça Você vem e faz minha cabeça E sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor está morrendo Você vem e faz minha cabeça E que de uma vez Ou me esqueça Já vi que não tem jeito pra você nem pra mim E pode ser que amanhã Ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei Mas hoje eu não sei Como me tirar da cabeça E a gente escolhe as amizades E a gente escolhe as amizades E até onde viver Que bom seria escolher quem amar Pra não sofrer E a gente escolhe as amizades E até onde viver Que bom seria escolher Que bom seria escolher quem amar Pra não sofrer Mas tem paixão Chega feito turista Entrar na sua vida E depois vai embora Deixando marcas E no meu coração E no meu coração Você fez um turismo Não imagino o tamanho do prejuízo Você levou meu sol Pra quem tá apaixonado Vamos cantar Pode ser que amanhã Ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei Como me tirar da cabeça Pode ser que amanhã Ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei Como me tirar da cabeça Gente escolhe as amizades E até onde viver Que bom seria escolher quem amar Pra não sofrer E a gente escolhe as amizades E até onde viver Que bom seria escolher quem amar Pra não sofrer Mas tem paixão Chega feito turista Entrar na sua vida E depois vai embora Deixando marcas No meu coração Você fez um turismo Não imagino o tamanho do prejuízo Você levou meu sol E deixando um temporal Pode ser que amanhã Ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei Como me tirar da cabeça Pode ser que amanhã Ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Todo mundo eu esqueça Pode ser que amanhã Ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei Como me tirar da cabeça Chega galego Chega galego Quando ela chega para o baile Divertida em um dad-hard Ela é tipo paniquete Destaque na cabra da sexo Poderosa, maravilhosa Onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjoada na mente brindada Só vem em tequila e chama na taça Essa mina é chapa quente É bandeira experiente Entra em cena, rouba a cena No camarela cena, no camarela cena Tem de carro, tem de cem Pode chamar que eles vêm Tá causando zum 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 Tá na gira de rio Ela porta, ela afoga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda No pulso alto e baixo Ou no dezoito quilates É armando black e burro Back full, match one, two E tem batom Tem maquiagem Só pra retocar a imagem Só pra retocar no bar Quando ela chega para o baile Divertida em um dad-hard Ela é tipo paniquete Destaque na cabra da sexo De tomar que ela sobe, ela desce 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 Poderosa, maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda Enjoada da mente brindada Só vem em tequila e chama na taça Essa mina é chapa quente Bandido experiente Entra em cena Roda a cena Nunca amarela a cena Nunca amarela a cena Divertida em cena Divertida em cena Seguindo ou comentando com os meus amigos Que eu não levei a sério o nosso compromisso Que só você fez tudo pra dar certo Que quando a gente ama quer tá perto Você só não falou o quanto estou sofrendo Que foi você quem me pediu pra dar um tempo Chegar a culpa em mim é muito fácil Mas eu sempre assumo o que faço Quer me deixar? Nós tem medo de dizer Pedi demais Só agora fui perceber Diz por aí Que ao lembrar da gente chora E eu não choro Quer me deixar? Nós tem medo de dizer Mentir demais Só agora fui perceber Diz por aí Que ao lembrar da gente chora E eu não choro Seguindo ou comentando com os meus amigos Que eu não levei a sério o nosso compromisso Que só você fez tudo pra dar certo Que quando a gente ama quer tá perto Você só não falou o quanto estou sofrendo Que foi você quem me pediu pra dar um tempo Jogar a culpa em mim é muito fácil Mas eu sempre assumo o que faço Quer me deixar? Nós tem medo de dizer Mentir demais Só agora fui perceber Diz por aí Que ao lembrar da gente chora E eu não choro Quer me deixar? Nós tem medo de dizer Mentir demais Só agora fui perceber Diz por aí Que ao lembrar da gente chora E eu não choro Quer me deixar? Nós tem medo de dizer Mentir demais Só agora fui perceber Diz por aí Que ao lembrar da gente chora E eu não choro Quer me deixar? Nós tem medo de dizer Mentir demais Só agora fui perceber Diz por aí Que ao lembrar da gente chora E eu não choro Que ao lembrar da gente chora No lugar de açúcar Mamãe passou foi pimenta No lugar de açúcar Mamãe passou foi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta E no lugar de açúcar Mamãe passou foi pimenta No lugar de açúcar Mamãe passou foi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Aqui só pega quem aguenta Quem vem com essa história de mandar em mim Por que a banda aqui não toca assim Esse pequeno Dona Mil falou Que o homem de verdade tem que se dar valor Que é meu, é meu Eu não divido com ninguém, lá vou tá novo comigo Não rola não, meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha aqui, mamãe, beijou, ninguém bate O que é meu, é meu Eu não divido com ninguém, lá vou tá novo comigo Não rola não, mamãe Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha aqui, mamãe, beijou, ninguém bate Vem comigo, ó Eu te ensino no lugar de açúcar, mamãe, passa, foi pimenta No lugar de açúcar, só pega quem aguenta Só pega quem aguenta E no lugar de açúcar, mamãe, passa, foi pimenta No lugar de açúcar, mamãe, passa, foi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Aqui é diferente E vem, 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 com a história de mandar em mim Porque a banda aqui não toca assim Esse pequeno Dom Nabil falou Que o nome é de verdade, tem que estudar valor O que é meu, é meu Eu não divido com ninguém, lá vou tá novo comigo Não rola não, mamãe Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha aqui, mamãe, beijou, ninguém bate O que é meu, é meu Eu não divido com ninguém, lá vou tá novo comigo Não rola não, meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha aqui, mamãe, beijou No lugar de açúcar, Jorubu Eu disse no lugar de açúcar, mamãe, passa, foi pimenta No lugar de açúcar, mamãe, passa, foi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta E no lugar de açúcar, mamãe, passa, foi pimenta No lugar de açúcar, mamãe, passa, foi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Aqui só pega quem aguenta Aqui só pega quem aguenta Música Por que será que toda vez que eu te vejo Eu fico sem ação Será que esse sentimento já virou paixão Será? E será? Eu não sei explicar Se eu fico um segundo sem você eu já sinto saudades Esse teu jeito de me olhar me deixa com vontade De amar você De amar você Ah, como eu queria estar contigo Só pra ver o sol nascer Na praia eu e você apaixonados Sob a luz da lua e das estrelas E deixar acontecer Fazer valer Sentir o seu calor Fazendo amor Fazendo amor Só eu e você Deixa acontecer Fazendo amor Fazendo amor Só eu e você Deixa acontecer Ah, como eu queria estar contigo Só pra ver o sol nascer Na praia eu e você Apaixonados Sob a luz da lua e das estrelas E deixar acontecer Fazer valer Sentir o seu calor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Só eu e você Deixa acontecer Fazendo amor Fazendo amor Só eu e você Deixa acontecer E se você quiser voltar É pra ser minha dimensão Minha bebida Meu Deus Minha cerveja Yes! Eu te dei amor Foi só teu meu coração Mas você voou Deixou minha vida sem chão Eu te dei amor Foi só teu meu coração Mas você voou E voou, voou Abandonou o nosso ninho Pra se aventurar Voou, voou E bolsando de galho E galho Agora quer voltar Quer prioridade Exclusividade Pode sacanagem É pra ser minha diversão Dá minha bebida Meu lanche Minha segunda opção Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha bebida Meu lanche Minha segunda opção E mais eu te dei amor Foi só teu meu coração Mas você voou Deixou minha vida sem chão Eu te dei amor Foi só teu meu coração Mas você voou Foi só teu meu coração Foi só teu meu coração Foi só teu meu coração E voou E voou Abandonou o nosso ninho Pra se aventurar Voou 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 Minha bebida Meu lanche Minha segunda opção Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha bebida Meu lanche Minha segunda opção Minha bebida 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 Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado!